Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariadne, sou do blog Variedades Estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês bem legal Que é um vídeo, eu acho que é legal Eu não sei, né? Porque tem algumas pessoas que não gostam Deixa eu só pôr isso aqui aqui Porque eu acho que tem... Porque eu não sei, né? Algumas pessoas não gostam de algum estilo de vídeo E ficam criticando Então, se você não gosta desse estilo de vídeo Por favor, se retire e vai ver outro vídeo Ok? Bom, esse vídeo aqui é Como vocês viram aqui na descrição do vídeo No título do vídeo Mostrando minhas capinhas Eu tenho pouca capinha, mas eu resolvi mostrar pra vocês E... sei lá Que vai ser que vocês tenham curiosidade E é um vídeo rapidinho Porque o meu blog tá vazio, sabe? Tipo... Porque é um vídeo rapidinho Então... e eu tenho que sair daqui a pouco Mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? Bom, eu vou mostrar primeiro as durinhas É... as durinhas E depois eu mostro as molinhas Eu tenho uma, só que tá com a minha amiga Porque eu e ela trocamos de capinha Né? A gente trocou Bom, eu vou começar com as durinhas Tá bom? E não liga pro cenário Por causa que... E pro cabelo Que o cabelo tá meio que estranho Mas não liga Ai Tá? E tá muito... Um tempo muito nublado Então eu acho que a iluminação não vai ficar tão boa E não ligue pro... Por lugar Por causa que eu tentei pegar a iluminação melhor, tá bom? Mas vamos lá Eu vou chegar mais fortinho Pra vocês verem melhor as capinhas Essa daqui... Ah! E pra quem não sabe Meu celular é o Samsung Galaxy S3 Mini Não é o S3 Grand É o Mini, tá bom? Bom, eu tenho essa capinha aqui Toda brilhante Olha que bonitinha Eu acho que não é do meu celular Não é do meu celular É... Eu ganhei da minha amiga Mas não é do meu celular Ela é muito... E aí eu não gosto de capinha assim Porque essa é durinha E não protege Ai! Ai, minha nariz Então, gente Continuando, né? Porque... É... Eu tenho um init E... Meu nariz irritou Mas vamos lá Bom Aquela capinha Que eu não gosto de capinha dura Porque não protege Eu não gosto Eu só acho bonita Mas eu não gosto Tá? Essa... Ai, Jesus Essa outra capinha Ela é toda peludinha Bem perua Eu também ganhei da minha amiga É... A maioria eu ganhei, tá, gente? A maioria Essa daqui Que eu acho linda Eu tô... Eu acho... Eu fiquei triste porque Quebrou Mas, ó Eu acho ela linda Rosinha Tá vendo? Aí ela é preta Ela protege Em questão dela ser dura Mas ela é dura aqui E molinha assim Do lado Então ela protege muito bem E essa outra Também bem perua Ela é bem dura Ela Ela é até difícil de tirar E essa daqui Que pra mim não é tão dura Sabe? Quanto as outras Que eu mostrei Essa e essa Não é tão dura Quanto as outras Ai, meu nariz E elas são um pouco Mais flexíveis Flexível Que assim Bom Eu tenho uma do Stitch Do Stitch É, do Stitch Daquele lá Do Havaí Sabe? Da Disney Daquele bonequinho azul Então eu tenho ele Não é aquele O monstro Grandão não É o do Stitch mesmo Aquele azulzinho Eu acho que vocês conhecem Gente Eu vou passar a foto aqui Ó Tá? Da capinha pra vocês Aqui Mas bom, gente Aí Eu tenho essa daqui Da Vans Ó Essa da Vans Rosinha Ela Essa daqui Eu amo essa capinha Eu amo Ela é muito protetora Ela é branca Sim E ela é muito protetora Gente Ela é muito, muito boa Cadê meu celular? Meu celular tá carregando Gente Ela é muito, muito boa Olha como ela é Ó Ela é bem flexível Ó E ela é muito boa Ela é das melhores capinhas Que eu tenho Aí As de bichinho Duas Eu Gente Vou falar a verdade Eu não gosto de Capinha assim De bichinho Eu acho que Sei lá É muito estranho Mas eu ganhei Tá? Eu ganhei Essa aqui eu comprei Mas eu me arrependi Na hora que eu comprei Depois que eu comprei Foi a segunda capinha Do meu celular A minha primeira capinha Foi essa daqui Eu gostei Então E essa daqui É a outra de bichinho Uma laranja Bonitinha Tinha a orelha Aqui ó Tinha a orelha Eu ganhei da minha amiga Também E essa aqui Tem os bracinhos Do lado Bom gente Foi essas minhas capinhas São poucas Mas tipo Muito bonitinhas Bom gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau